E eu que fui tirar os cabelos do nariz e ouvido na cera. Tá quente? Tá quente, claro. Ixi, tá quente de semente. Vai empatar aí. Ai, mãe, eu sou. Puxa, Lala, primeiro eu gosto de ver ele sofrer. Não gosto de ver ele sofrer, né? Vamos ver se vai doer agora. Ai, mãe, eu não tô dizendo. Nem dói, eu nem sentei, Ribaneta. Ah, também tem uma coisa, é bom porque limpa bem direitinho. A gente sofre, mas só sofre uma vez na vida, né? Eu não sentei não, eu não. Ah, não foi tu? Puxei. Devagar, Lala. Nem puxou. Ai. Mas mãe, ô, será o que eu disse? Mas mãe, não dói não. Pronto, e aí não dói não? Não dói, Lala. Não puxa minhas tripas não, mas é só os cabelos do cão. Aí não dói não. Bora lá, agora puxar do nariz, né? Vai, galera. Sim. Vê se dói. Ai. Ixi, Lala. A areia, como tá cheio. Imagem, sinceramente, eu sofro uma coisinha, mas é assim mesmo.